Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Esse é pirarara, hein? Pode tocar para o meio. Ixi! 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 Nossa! Paramos ali, gente. Solta dois equipamentos. O Boto pegou em um. Olha! O Boto tomou a isca de um Aí a gente fica naquela, né? Será que é Boto? Será que não é? Pirarara bateu E olha que conjuntinho Incrível para pescar Vara Intergrim Nossa, cada corrida que está dando esse peixe Essa aqui é uma Intergrim Hematita 30 libras Montada numa PEN Squall 15LW Pensa no equipamento Extremamente leve E extremamente potente Essa pescaria de pirarara Ela fica realmente incrível E aqui eu estou com multifilamento Essa é uma Multi 130 Cabe bastante linha Essa correu igual peixe grande Às vezes a gente engana Peixe pequeno nervoso Essa Essa Está com cara Estou achando que essa A gente vai ter que tirar a régua da bolsa Colocar em cima da régua Para ver Vamos ver Vamos ver Está chegando aqui Deixa eu virar para cá Esse peixe na hora que subir Vai dar uma explosão Olha lá gente Olha a nossa chumbada Mostra Vixe Vixe Não quis aparecer Essa música é maravilhosa Eu vou trabalhar com o alarme ligado Para vocês perceberem Quando o peixe corre Olha Sobe aí peixe Mostra a cara Ó pessoal Dá uma olhada Nossa senhora Nossa Olha aqui Que esse peixe fez Essa é das grandes Ó Olha o conjunto Como briga isso Você quer mais emoção Que isso Que coisa maravilhosa Outro banho peixe Nossa senhora Nossa senhora Olha Que isso Que isso Não 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 Olha Olha Você vai Que peixe Estou encharcado Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o tamanho Desse peixe Minha Nossa senhora Um peixe Um peixe desse Já vale a sua pescaria Olha que tamanho De peixe Vai ser complicado até De embarcar Esse peixe aqui Oh coisa linda Olha o tamanho Olha o tamanho Da cabeça Desse peixe Gustavo Por favor Como você parou Num lugar Que só tem peixe Grande Vem aqui Fazer força E tira ele Para mim A culpa é sua Cuidado hein Tá cansado O peixe Mas é bruto E esse é bruto Oh Oh Tô falando Oh Oh Tô falando Tô falando Vem peixe Ai 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 Tá pego Oh Cara Quando é caprichoso É outra conversa Gente Olha isso Meu Deus do céu Que tamanho De peixe Você vai ter que vir aqui Eu não consigo Ir aí não Pode vir que a linha Tá solta Nossa senhora Pode fazer barulho Peixe Olha que espetáculo Gente Olha que beleza Gente Estamos bem de frente A uma praia Vamos encostar lá Não é grande 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 Mas Olha Atravessa a canoa Vamos pôr na régua E olha como Tá gordo Esse peixe Gordo Gordo Aê Nossa Vem Gustavo Pega esse peixe Aqui Tá esmagando Meu braço Põe na água Nossa senhora Não aguento não Ai 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 Nossa Pesado demais Ai Ai Ele tá sossegado Deixa eu já tirar Minha régua aqui Enquanto esse peixe descansa Nossa Nossa Que peixe maravilhoso Olha aí Tem mais Que tamanho de peixe Que satisfação que é isso Aonde você acha Olha Um peixe desse tamanho E uma estrutura Incrível pra te atender Rapidinho Cabeça encostada ali Não é dos monstros monstros Mas olha aqui Um metro e vinte e três Bem medido É um belo de um peixe Olha isso Olha isso Isso é Rio Araguaia Isso é Rancho do Pescador Isso é Pousada Asa Branca Última vez Peixe Dá um oi pra turma lá Isso Obrigado viu Obrigado Quer ir embora? Quer ir embora? Vai embora Aí Sai bonito aí na frente Aí Pessoal Se você nunca teve o prazer De fazer uma pescaria De peixe grande Fica aqui o meu convite Vem pescar realmente Numa estrutura E vem pescar com uma agência Que se preocupa Com o seu bem estar Se preocupa com a sua pescaria A emoção disso realmente É indescritível Se você gostou do vídeo Curte Compartilha com os amigos Se inscreva no nosso canal Ativa ali as notificações Toda semana A gente tem novidade A gente tem vídeo novo E a gente tem roteiros Para atender você Que gosta de pescar Seja com a sua família Com seus amigos Seja com a sua empresa Eu tenho certeza Que você vai passar Dias inesquecíveis Infelizmente Hoje eu não tenho mais tempo Curte Compartilha E se inscreva No nosso canal Semana que vem Eu estou de volta Com muito mais novidade E com muito mais pescaria Para vocês Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência E até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau